Música 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 Como são, alguns quem mora na terra? Um dos de seteis três milhões para lá, depois do seteis três milhões de pessoas da Bambuasa. Não pensem que não podemos ser 13 milhões. Não devemos viver. Não devemos viver. Não. Os combateiros da elite, não é um nosso amigo por lá. Não pode vir bem no campo. Não pode pagar na Europa. A França está na frente à Israël. E aí está na frente à Israël. Porque eu compreendi bem que a 3ª guerra mundial, a partir de Israël. E aí tem que os Estados Unidos com a unidos, eles estão no finalizando Israël. Os Israel, em um minuto, ataca. Não é apenas que lá Israel, eles não vão responder ao Irã. Irã, a frappé, a frappé, a cuquinha aqui. Mas nós temos que ir depois a gente lá, a gente que não vai virar. Eles já vão falar que nós vamos dar uma bala bala, para o Betimba. E eles dizem que eu não tenho um problema, que eu tenho que levar aquele estado para ir lá para o Betimba. Não, não vai viver. Não vai viver isso. Mas isso é o que o Irã vai virar. Porque, aqui, eles não se apresentam. Porque todos os Estados Unidos, eles não se apresentam. Tipos de exemplo, eles falham primeiro o embaçador de uma fama na Kati à Israé. Eles não se apresentam aqui. Eles falham aqui na América. Eles falham aqui na América. A América dos anos atrás, eles falham na Kukana. Eles falham aqui na América. Eles falham aqui. Nós não estamos nos sentidos Adriana, não há nada de ser confusão, eu tenho que ver, nós somos dores humanos os israelenses. Nós somos dores humanos para worshá�ardos. Nós não somos dores para irã. Nós somos dores provocabilidade na round de vendas para nós. Nós somos dores, nós somos dores da sua píssos e des galáxia dos anos. Nós não somos dores ruins da nossa. Não é como se os Estados Unidos fossem desplazados. Não é isso. E nós vamos fazer carburante. Os Estados Unidos estão reservando carburante há 150 anos. Os Estados Unidos estão reservando 150 anos. Car o carburante tem sido reservado para o que eles estão utilizando. Mas o que nós não temos que fazer. Nós temos a tecnologia de cada dia. Quando nós concentramos no carburante, os outros são concentrados no quanto a energia. Isso não vale a falta. Nós estamos atingendo lá. Os Estados Unidos não tem em um grandeains país. Só os Estados Unidos está na vida. Os Estados Unidos estão squared thatimaretados. Os Estados Unidos estão nos países. Os Estados Unidos estão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no Brasil. Porque quem está, vai dar o meu país. Agora você vai dar uma camílula. Antes desse vídeo você deixa e fazer isso. Vocês são como são com a companhia, evidemment, O que é? 10 milhões do seu prévio? 18 milhões deので cerrava. E nós dois até a história. Como eu sou eu e a gente a gente a gente? Eu sou eu e a gente a gente a gente. Mas eu sou eu e a gente a gente a gente. Portugal, Brasil! Os anos, os anos! Viva! Neste vida, o menos. Grandes e-materias, os anos é! Cinco boas, boas boas, tem tais coisas realmente! E então... Nos que nos talibes dizem, os irmãos e em Mouteiko, a alguém que tirou entre os Estados Unidos e os russos. E agora, estamos nos Estados Unidos, e vamos lá, vamos lá. Então aqui o local, o povo geral, o povo brasileiro, o povo brasileiro, que é o povo brasileiro que tem a sido, com os personagens grandes, ele já me pequenar no país, aqui tem as pessoas que são pessoas que são personagens, assim eu conheço pessoas que são pessoas que são personagens. Com relação com os locais, eles já usam, também com os mittens de Rwanda, o que eles estão me visitando o governo, lá virem porque eles estão me visitando eles, O que vocês acham, é que vocês estão aqui em fronteira? Qualquer policial que eu quero ser aqui em bairros cada dia. Qualquer policial que eu quero ser aqui em bairros cada dia. O que vocês acham que está na loja toda? Eles acham que está numa saída em bairros. E agora nós achamos que está na loja toda? Não tem um que está na loja toda. Mas a loja todo no nosso carro foi, porque está bem Кowalha? Mas eles falam como as pessoas com serem entendidos em Rwanda O que a gente quer dizer que Bawandeli faz comando a Rwanda é que os comandos são lábuns A gente quer dizer que eles não precisam de são os milhos para isso Isso não tem que ser viver, viver! ladenca sair daqui até no ano Pelo que não é realiza a cidade Nesse lugarzinho o meu mundo que são os milho que fica em se bombarde Não, 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 não. Que é isso, o Estado de São Paulo, que é o Congonso de Reconhecer ao Congonho. E eleita o Estado de Reconhecer ao Congonho. Por que não é isso? É o Estado de Reconhecer, que é o Estado de Reconhecer, que se mantenha na grande pressão mundial. Agora, para que os Estados Unidos se mantenham, os Estados Unidos não estão passando nada na América da África. Passando nada na América da África, o que é que os Estados Unidos não estão? Por quanto a mineração, eles devem ser vivo. Por quanto a mineração, os Estados Unidos não estão preparando os Estados Unidos. Out sentence, eles devem ser vivo. Por quanto a mineração, eles devem ser vivo. Eles têm de know? Os Estados Unidos ainda têm a propiço ao Congo, eles vão poder enháter as mineras esta Maine. Eles são digamos que os americanos são mais que os americanos estão ligados porque eles são mais que não são os alíquos. Aqui os estandos milíários. E os estandos são muito mais que são os alíquos que os et alíquos estão se levando. Mas é que os alíquos querem que é os alíquos têm um alíquo. E os alíquos têm um alíquo. Então, os Estados Unidos estão trabalhando e usando entre Damas e Israel, e se pousser. Então é que os Estados Unidos estão no Brasil, no Brasil, não tem mais que se fazer um minério e facilita as preparadas para um helicóptero de qualquer um sentimento. Não há um monte de coisa que já é Putin nunca sabe. Os Estados Unidos estão no Brasil. E se a mais que os Estados Unidos estão no Brasil e os Estados Unidos já estão no Brasil. Eu acho que o Brasil... É o Brasil, agora é o Brasil... A África... É o Brasil... Eu acho que o Brasil é a africanado e o Oeste... Eu acho que não há o Brasil... Mas não, agora, agora... A África... É tudo bem que a África é o Brasil... Porta... Agora, vai ser gerente... A nossa terra do nosso país... Que é a R2... Por quê? Não, 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 não,... e também, não há um homem que está aqui. Aqui há um assassino, chauve do Estado. E haviam mesmo espions americanos e espions franceses. Aqui há um homem que está aqui aqui há um homem que está aqui, aqui é um homem que está em casa. Aqui há um jovem que está aqui. Aqui há um assassino, que está aqui. Tem gente que está na Residão. É o que eu tenho que dizer. Se você quer dizer Nguyenha Você quer dizer Nguyenha Você quer dizer Nguyenha Porque eu sou a gente como um cara Porque eu sou a gente que chama Nguyenha Porque ela tem que dizer Não sou eu não Que você não está querendo? Que você quer dizer? Se você quer dizer que você não está em cara Não tem que ver a vida Não tem que ver, não tem que ter Tanto ao vivo Na Fondação Laurent Désiré Kabila, a uma enquete que não há serviço a deniap. A gente, quando a gente que a gente Kabila, a deni, há 4 de republiquen. Plus ou menos 1.000 denis, há 4 de chica. A terceira enquete, a gente Kabila. A gente, agora, a gente que a gente que tem aqui. A gente que tem aqui, a gente que tem aqui, a gente que tem aqui. Hum, quão está a vinges e de cada categorização pela NNES de roia. A gente que tem aqui, na holyema, a presidenta... Porque ele tem aqui outra desde que a gente que tem aqui. E aí vem a gente que tem aqui. A gente different pra gente, a gente que faz aqui há a gente tem aqui. É melhor dressa. o povo que era embalagem, o povo da estata, ele era o povo que ele era embalagem de apresenta. Ele era muito mais feliz. A gente que nas ruas escolas, eles estavam embalagem no centro do povo. Eles estavam embalagem no território, no território, em campo. Eles estavam embalagem no meu lado. Mas é por isso que se decidiria. Para que o povo que o povo que o povo que a mandado, eles não podem ter falso em parli, eles não estão embalagem. Viva! 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 C'est bon de pouvoir Hip 90esar and Rene, Wiva! olha a ma chata azul ah zola em cinema president veloma que você vai superar aqui vai na praia para a PROBE a 나타� roma a passear na ropa apaca a fragilidade imagina a tên ganha como oponha mamã para que você o ele ele as um i Mas o ai vamos fazer isso? Já, estamos achando que falam minha imagem, A vida por favor. Mãe, nossa vida, por favor. Mas o normal é assim, se Deus adicionar à fazer isso por para sentir a vida. E Jesus disse que Deus vai fazer isso. Eles estão a vivos! Eles estão a vivos. Hoje eu digo hoje, eu falei, eu estou falando, eu tenho alguns amigos. Eu falei aqui, eu tenho a minha atenção. Eu tenho o pedido e tenho, eu, Muito obrigado. 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 Muito obrigado.